E, na verdade, eu costumo falar que uma das vantagens que você tem de trabalhar em recursos humanos é que você pode transitar por diferentes negócios. Você conhece o negócio como um todo? No final do dia, o que é recurso humano, o que é a proposta de fazer gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas dentro das organizações, no final do dia, é um grande processo de cuidar e dar atenção para as pessoas. Isso vai desde os colaboradores aos seus dependentes, essa visão de que tem que olhar só para o colaborador, para o funcionário, hoje não é suficiente. Se você tem um colaborador que está com algum problema pessoal em casa, filho, esposa, marido, alguma coisa nesse sentido, você tem que cuidar, você tem que ter um braço, porque se ele não estiver bem do ponto de vista pessoal, necessariamente ele vai estar bem do ponto de vista profissional e vai estar na sua plenitude dentro da organização, entregando, produzindo, tudo mais. Então, no final do dia, o grande desafio é como é que você cuida das pessoas. O business, ele te dá uma oportunidade quanto carreira de você poder conhecer diferentes negócios e transitar em diferentes culturas. Mas eu diria para vocês que, em termos de desafio, eu acho que o principal ponto, Renato, em relação a como você lida, independentemente de um business mais agressivo, de um business mais conservador, eu sempre trabalho com três variáveis, de como você entende e faz uma leitura e se estrutura para enfrentar qualquer tipo de desafio que você tem dentro da organização. Partindo primeiro do pressuposto, que o RH não trabalha para o RH. O RH, ele trabalha basicamente em três frentes para três frentes. Ele trabalha para o acionista, que é a pessoa que paga o nosso salário, que é a pessoa que, de certa forma, responde pela cultura organizacional, por aquilo que são os princípios, aquilo que se quer quanto business, negócio, aspirações. Então, você primeiro tem que entender quais são as aspirações do acionista, isso aqui é função de recurso humano. O segundo ponto é o entendimento do negócio. Então, assim, entendi o acionista, que negócio que eu estou inserido, quais são os desafios, quais são as dificuldades. Isso pensando tanto do ponto de vista comercial, técnico, mas também de pessoas. E a terceira coisa é ouvindo as pessoas. Trabalhando com as pessoas e para as pessoas. A combinação dessas três variáveis faz com que você consiga se estruturar para tudo e qualquer desafio. Você sabe o que a casa matriz está buscando, você entende o negócio, e mais do que entender o negócio, você constrói as soluções a partir da escuta das pessoas e com as pessoas nesse processo. Você já falou um pouco da sua carreira, e ela é longa, e, portanto, você passou por algumas gerações. Eu fiz recentemente um curso sobre a geração Z, que tem ideias, conceitos absolutamente diferentes daqueles que a gente está acostumado a ouvir. Por exemplo, eles entendem que não terão casa própria, que não terão aposentadoria, e, portanto, eles querem aproveitar ao máximo as experiências de trabalho, e depois eles vão trocar. É bem o oposto, por exemplo, do que normalmente a gente faz tentando ter uma carreira longa, ter uma fixação no local de trabalho. Como é que o Recurso Humanos trabalha esse tipo de coisa? A retenção de talentos, principalmente se for um talento muito jovem, que, pelo menos por esse estudo, não quer ficar em um local por muito tempo. Aí, Flávio, tem uma questão que converge muito com o tema da diversidade. A gente tem escutado muito a questão do quanto as empresas estão conectadas, envolvidas com o tema da diversidade, o quanto que isso converte, inclusive, para uma estratégia de sustentabilidade. Se fala muito hoje do ESG. E o capital humano é uma variável importante dentro desse processo. E eu estudei muito sobre esse assunto de gerações e tal, mas nada melhor do que um mundo prático. Quando se fala em diversidade, geralmente se pensa o seguinte, a diversidade pressupõe uma segregação de grupos, pressupõe uma segregação de minorias, então é importante que a gente tenha o grupo de gerações, é importante que você tenha o grupo por gênero, um grupo por raça, etnia, e assim sucessivamente. Eu nunca acreditei, quanto mais eu estudo sobre o assunto, quanto mais eu trabalho com o assunto, e aí eu posso falar muito da prática e da vivência na Claro, uma empresa com 40 mil colaboradores, então você tem do milênio até baby boomer, então você tem um grande misto de gerações, e para a gente é muito claro, e meu conceito está muito alinhado com a Claro, até mesmo como a Casa Matriz, como a América Móvel, enxerga esse tema da diversidade, que é um conceito muito simples. Diversidade é algo que nos complementa e que nos fortalece, não nos segrega. Então, qual que é o desafio? O desafio a partir desse conceito é como é que a gente consegue trabalhar junto quanto gerações, quanto grupos diversos. Você tem uma formação em jornalismo, tem uma administração, Renato no business dele e tal, etc. Isso soma quando a gente junta para discutir um projeto, quando a gente senta para discutir ideias, claro que soma, porque nós temos experiências distintas, nós temos vivências distintas, nós temos origens distintas, e a diversidade é muito por aí. Então, como é que você junta a partir de uma premessa de respeito, equidade e inclusão? Nesse contexto, o que você percebe? Ao mesmo tempo que você vê gerações, como geração Z mais 9 e tal, são gerações mais tecnológicas, são gerações que pensam em flexibilidade, são gerações que têm outras prioridades e tal, etc., mas ela não tem bagagem, não tem quilometragem, não tem experiência profissional, corporativa e tal. Por outro lado, você pode ter uma geração, X, baby boomers, o que seja, que tem muita estrada, que tem muito conhecimento. Talvez não tenha todo o know-how tecnológico ou não esteja pensando nessas questões de flexibilidade. O grande desafio é como é que você converge para que você trabalhe como um grande time. Então, isso você consegue trabalhar de diferentes formas. É você misturando gerações, por exemplo, num processo de atração de talentos, de jovens profissionais. É você fazendo um processo de mentoria entre aqueles que têm mais estrada com aqueles que são mais novos. E, muitas vezes, por que não o contrário? Então, o grande barato desse processo tudo é como você mistura, entendendo, obviamente, as particularidades, as diferenças, mas que no final do dia, quando a gente aprofunda um pouco mais essa conversa, eu tinha um pouco dessa leitura, por que eu vou oferecer um plano de previdência privada para um menino de 18, 20 anos e tal? Geralmente, aqueles que estão numa faixa etária, mas a moçada está pensando... Não, o contrário. Já me surpreendi com isso. Quando você conversa com essa moçada, sim, eles estão pensando na previdência privada porque eles já estão mirando no futuro. Entendeu? É claro, quando você fala de flexibilidade, modelo de trabalho híbrido, aquela coisa toda, você tem um grupo mais sênior ali que está acostumado a trabalhar em escritório, mas que também gostam da modalidade. Uma das coisas que a gente vem aprendendo também, discutindo dentro da organização, testando o modelo híbrido de trabalho. E uma das coisas que a gente precisou aprender também foi o seguinte, antes da pandemia, qualquer empresa que arriscava a botar um modelo de trabalho híbrido encontrava a resistência do gestor e o interesse grande dos colaboradores. hoje não, hoje você percebe a liderança interessada em também participar de um movimento de flexibilidade. Então, no final do dia, é uma coisa muito relativa, mas que converge a partir das experiências e dos aprendizados distintos, independentemente da geração que você está aqui. e aí e aí e aí e aí e aí